Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo da série do Horizon Forbidden West. Vamos continuar nossa jornada com a Eloy aqui, conversando, ouvindo o rumor de mais um viajante aí. Esse aqui é que tá logo na saída da nossa base, tá galera? Se você ainda estiver ajudando o chefe a cuidar desses sarnentos, fala com a Kragela em Quebra-Mar. Se eu passar por lá, verei o que posso fazer. A Maré da Justiça, uma nova tarefa. Vamos abrir nosso menu de missões aqui? Precisa de nível 32, então é uma missão mais difícil aparentemente, né? Os Tenect do Baixil estão enfrentando rebeldes em Quebra-Mar. Talvez precisem de ajuda. É uma missão, uma tarefa que dá 6.500 de experiência e um ponto de habilidade, mano. Interessante, a gente ouviu o rumor. E onde é que fica a Quebra-Mar? A gente nunca foi na cidade de Quebra-Mar. Vamos lá pra baixo, a gente pode inclusive fazer uma viagem rápida até aqui. Então, vamos conhecer uma cidade nova nesse episódio. Viva! Galera, eu voltei com a série aqui do Horizon no episódio passado, aí o de ontem, né? Eu trouxe um jogo de ataque de máquinas de nível especialista. E eu acabei descobrindo que o nível especialista é o mais difícil que tem no jogo. Por isso que tava tão complicado de ganhar daquele adversário. Olha, Joey. Mas vamos que vamos aqui continuar nossa gameplay. Quebra-Mar, cara. Não conheço a cidade, né? Vamos conhecer. Se vocês puderem deixar um likezão aí no vídeo e se inscrever no canal, galera, eu agradeço demais aí. Todo o apoio que vocês podem dar pra o meu trabalho aqui no YouTube. E só uma coisinha também, caso vocês queiram virar membro do canal, eu vou tentar agora sim, né? Eu sei que eu prometi isso várias vezes durante a série. Mas a tendência agora é eu gravar de verdade aqui e finalizar essa série aqui do Horizon e outras. Então vai ter uns vídeos de acesso antecipado pra quem é membro. Então vocês podem virar membro, caso vocês queiram. Olha que cidade maluca. Bom dia. Mano do céu, que bagulho de louco. Muito doido, velho. Quebra-Mar. Beleza. Nossa senhora, velho. Cara, que coisa engraçada. Mas vamos lá, né? Vamos pro objetivo. Vamos ver se dá pra reabastecir alguma coisa aqui. Opa. Aqui, reabastecemos. A gente tem aqui uma caçadora que vende armas. Não vou acabar comprando nada agora ainda, né? Mas... Sempre bom. Beleza. Olha a vista desse lugar aqui, cara. Tá meio quebrada as paradas lá embaixo, né? Mas tá tudo certo. Vamos lá. É lá em cima que a manhã tá ou é lá pra baixo, gente? Vou pegar aqui uns itenzinhos. Pelo visto é lá pra baixo. Então eu tenho que descer aqui. Ali tem mais um NPC. Vende poções, né? Beleza. A gente vai ter mais uma arena aqui, hein? Coisa boa. Beleza. Beleza. E chegamos aqui na ponta. Mas como você nunca nem pisou em um barco, não é certeza. Craguela. Alguns apoiadores da regala foram perseguidos até aqui. A maioria lutou até morrer. Mas um grupo tinha outros planos. Eles escaparam da gente e invadiram Quebra-Mar. Depois disso, foram vistos no mar a oeste. Os invasores fugiram pro mar? Achamos que foi assim que invadiram o povoado. Construíram um... um barco plano com galhos amarrados. A... jangada? Eu não me aventuraria no mar assim. Mas acho que foi o plano dos invasores. Mataram vigias adormecidos. Roubaram suprimentos e partiram a oeste. Vocês temem que eles possam voltar? Os suprimentos não vão durar pra sempre. E os invasores sabiam como chegar até eles. As pessoas querem justiça. Isso não vai acontecer até encontrar esses fugitivos. Se os invasores foram pro mar, não sei como eu poderia segui-los. Acho que escaparam... por hora. Tá. Investigue a ruína... Abandonada. Caraca, mano. Mas é lá pra trás mesmo? É isso mesmo? Tem que ir lá pra trás? Então tá bom. Interessante, cara. O que tem pra cá, galera? Uh, tem coisa lendária ali, gente. Eita, nós. Olha só que interessante. Beleza. Um baúzão bonito, formoso. Coisa boa, cara. Tá. E aqui eu posso subir, né? Reflexo do sol. Caraca, não tô vendo nada, velho. Bulhufas. Vamos pra fogueira aqui do lado, gente. E aí da fogueira, a gente vai viajar lá pra perto de onde a gente precisa, né? Só pra não ter que usar nossos kits de viagem rápida. Mano, é longe pra caceta. E... Continuamos, né? Na... Ah, não. Mas aqui já tá marcado o mar de areia, pô. Ué. Oxi. A maré da justiça. A gente vai precisar... Caraca, velho. Mas aí parou a nossa... Tá de sacanagem, né, jogo? Não, só pode tá de sacanagem, velho. Tá em pausa, porque a gente não tem como ir lá pro oeste ainda, né? Os caras viajaram lá pros cantos cafundó, velho. Meu Deus, velho. Ah, tá de zoeira. Não, não. Tá de zoeira, velho. Só pode. Não é possível isso, cara. Tô chateado, hein? Tô chateado, galera. Tô chateado. O que dá pra gente fazer, então? Pode fazer outra coisa, né? A gente pode... Fazer uma rodada de páreo aqui, quem sabe? Nessa parte ali. Agora eu tô confuso no que eu faço, cara. Cuína de relíquias à longa costa. Mano, vamos lá na rodada de páreo? Tô afim. Cadê? Rodadas de páreo. Penhasco do clamor. É isso mesmo que eu vou fazer agora, então. É isso mesmo. Cansei. Cansei, galera. Cansei. Tem uma viagem rápida? Pra onde que é o mais perto que a gente pode chegar ali? Aqui a gente não pode, então... É aqui. Vamos que vamos. É... Galera... Conhecemos quebra-mar, não serviu pra nada, porque a missão não dá pra completar, né? Então vai ficar pra próxima. A gente tem uma montaria? Temos. Coisa boa. Beleza. Eu não lembro o botão pra fazer ela correr. Lembrei. E vamos que vamos. Se tiver inimigos pelo caminho, eu não tô nem aí. Passar correndo. Coisa maravilhosa, hein? Caramba, mano. Loucura demais isso aqui, velho. Esse jogo é lindo demais. Olha a velocidade massa essa porcaria aqui. Acho que tá, né? Deve ser assim mesmo. Beleza. Vamos lá, então. Rodada de páreo aqui. Falar com o Josek. Ficou com saudade, foi? Só passei pra ver como tá todo mundo. Uhum. Soube que ele correu com carnificina. Só pra brincar. Acha que ele usa máscara por isso? Pra cobrir cicatriz? Do que o pessoal tá falando? O dente rubro ainda não apareceu pra testar a nova pista. Talvez ele esteja com medo de perder nessa. Cedo ou tarde, a sorte dele vai acabar. E quando eu vencer, vou fazer ele mostrar o que tem embaixo daquela máscara. Vocês nunca viram a cara dele? A última pessoa que tentou apanhou tanto. Certeza que soltou alguma coisa lá dentro. Foi ótimo pra criar vínculos. Não me importa. A única coisa que me importa é o que você faz na pista. Por enquanto, a gente começa a corrida sem ele. Josek, arranje uma montaria se ela precisar. Beleza. Então correr com o dente rubro seria um grande desafio. É, até parece que ele ia correr com a novata. E aí, você tá dentro ou não? Claro, vamos correr. Vamos correr. Meu Deus, velho. Acelerar, desacelerar, segurar pra evitar danos, atacar outros corredores, usar item e mirar pra trás enquanto usa o arco. Vamos correr aqui, galera. É só no sistema de segurar o X, você tem que ganhar. Vamos lá! Corre lá, hein! Ai, droga! Beleza. Te peguei. Até mais! Meu Deus, é difícil isso aqui, galera. Agora eu te peguei! Vou me lembrar dessa! Por que eu peguei aqui? Ativar? O que foi isso, mano? O que foi isso, mano? Peguei você! Beleza! Beleza! Tamo bem, tamo bem! Ai! Tamo bem, galera! Ai, ai, ai! Isso! Não veio do nada! Nossa, travei no bagulho! Gostou disso? Meu Deus, véi! Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Mas não é a vitória ainda! Eu achei que já era a vitória, cara! É o turbinho! Eita, nós! Ativamos o turbinho! Ativamos o turbinho, galera! Turbinho, turbinho, turbinho! Caraca, véi! Coisa doida! Coisa maravilhosa! Pegar o turbinho, né? Uhul! 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 Ai, meu Deus do céu! Pega o turbinho! Corre, meninada! O que é isso aqui? Flecha de choque! Melhor eu pegar aqui mesmo! Eita, caramba! Mano, isso aqui tá insano demais! Isso está insano demais! Eita! Que isso, cara! Tá frenético! Tá frenético! Ai, meu Deus! Vou te derrubar! Preciso demais! Deixa uma mina ali, né? Ó, acertei! Pega o turbinho! Cavalinho maluco, véi! Peguei você! Não! Tá me zoando... Mano, o cara me passou no final! Que que é isso? Isso é o Hugo! De onde ele veio? Um dia da caça, outro do caçador. Não acredito nisso, velho! Não, eu não acredito nisso, cara! Vamos de novo, vamos de novo! Esse cara é brabo! Ah, mano! Eu ia pegar a flecha e o cavalo me deixou, véi! Isso! Não toma! Meu Deus! Para de me dar flechada, véi! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Cadê o outro, velho? Eu não sei se tem que ficar clicando no botão de acelerar, velho! Você não tem que ficar clicando no botão de acelerar, velho! Não tem que ficar clicando no botão de acelerar, velho! Não tem que ficar clicando no botão de acelerar. Beleza! Próxima ideia! Agora eu te peguei! Beleza! Derruba! Você vai pro chão, novata. É isso aí! Isso! Não! Meu Deus, cara! Difícil, véi! Tá na minha vida, Eloy! Vamos indo, vamos indo. Cara, o pior é quando você tá em primeiro. Esse é o lado ruim de ficar em primeiro, né? O pessoal vem pra cima de você igual uns maníacos. Beleza. Vou pegar uma flechinha de choque aqui, hein? Beleza. Tá dando bom, véi, tá dando bom. Acredito que tá dando bom, né? No outro parecia também. Aí o cara me passou faltando 10 segundos pra acabar a corrida. Menos. Fiquei triste, véi, aquela hora lá. Que isso? Travou? Que isso, mano? Travou, véi! Nossa, agora vai dar ruim isso aqui, velho. Travou tudo ali, pô! Já acertei! Ia! E aí? Ah! Volta aqui! Ah! Uh! Caramba, velho. Mano, isso aqui tá com cara que vai dar ruim de novo. Isso aqui tá com cara que vai dar ruim de novo. Meu Deus, corre, Eloy! Ganhamos! Segunda tentativa com sucesso. Mano, era pra ter passado de primeira, né? Mas por algum motivo deu ruim antes. Ah, eu vou vencer. Eu que vou, Joseph. Vou deixar minhas flechas afiadas. Até já passou por lá, né? Mas enfim, ó. Vencemos duas rodadas de páreo e concluímos aqui o penhasco do clamor. Ganhamos linguagem de prata, cacos, pontos de habilidade e experiência, mano. Coisa boa! E nova rodada de páreo disponível. Fenda do osso. Fenda do osso que fica lá pra cima, né? A gente até passou por ali, mano. Mas dá pra gente fazer no próximo episódio, pra gente ir concluindo essa parte de rodada de páreo, já que a gente tá, mano... O mapa tá bem legal, né, mano? Tá bem legal, de verdade. Então, próximo episódio a gente continua aqui nas rodadas de páreo. Galera, por esse episódio aqui é isso. Se vocês gostaram da gameplay, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra continuar acompanhando a série e outros vídeos que eu trago aqui no canal. Deixa o like aí pra apoiar o conteúdo. E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. O que o cara perguntou pra mim? Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. E até mais.